E aí, seus zoados? Beleza, galera? Começando mais um vídeo pra vocês aqui do canal do Léo da Morte. É o seguinte, o Léo tá destruído, perdeu o celular, a vida dele acabou. Acabou aqui em Porto Vivo. Mas, eu sou muito amigo aqui. Eu tô começando esse vídeo pra vocês porque, mano, a gente tá aqui na onde? Como é que é o nome? No Cirumbinha. O que é que vai rolar aqui? E, mano, a gente gastou, eu te juro pra vocês. Ó, essa conta aqui, eu somando aqui de por baixo, vai dar uns 700. Tá louco, eu não falo. Eu falo pra você que dá. Eu falo. O que que você não faz? Eu não falo. Todo mundo... Deixa eu virar a câmera aqui, peraí. Aqui, ó. 700... Cala a boca, eu gravo o jeito que você quiser. 700 reais, senão vai fazer o desafio do cartão. Como que funciona, Danilo? O que? Eu vi que você tá com um pouco de medo. Eu seguro a moneta. Leozinho, 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 vai colocar o cartão aqui de todo mundo, aí nós sorteia. Aí chama o carinha lá. A hora que o carinha pegar o cartão, quem saiu o cartão, o que que acontece, Leozinho? Paga tudo. Paga tudo. É fácil, mano. É simples. Eu vou pedir um monte de coisa. Pede. Aí é, meu. Pode trazer mais uns 20 desse. Não, tô brincando. Tô brincando. Ó. Não, não, não. Então, vamos esperar a comida chegar, a gente vai comer e depois a gente finaliza, fechou? Mano, eu acho que o dedo tá zarado, vai cair de mim. Você tá zarado, Leozinho? Depois você explica o que que aconteceu certinho. Então, beleza. Vambora. Ô, moça, ó, vem cá. Você foi escolhida, tá? Depois que a gente comer tudo, a gente vai catar todos os cartões que tem aqui na mesa, vai colocar aqui dentro. Você vai tirar. E o cartão que você tirar é o cara da mesa que vai pagar. Não. Fica tranquila. Então, fechou. Galera, eu sou o Léo aqui, né? Tô gravando aqui pra vocês. E é o seguinte, ó. Tão de parmedina aqui, feio. Ó. Olhando pra essa mesa. Isso, mais coisa vindo. Tudo pegamos agora. Léo do céu, é bom que o seu cartão seja... Ilimitado, viu? Eu vou te pedir, pô. Meu Deus. Aí, querendo pegar, querendo passar a mão na cara. Eu também. Aí, por que que eu não dividi, então? Vai beber tudo isso aí, viu? Não traga ou não, vô? Eu chuto que vai dar R$ 700,00. Quanto também. Quanto? Então, fala o valor. E o C, Boca? R$ 690,00. R$ 540,00. R$ 540,00. R$ 680,00. R$ 632,00. E o seu, Walter? R$ 640,00. R$ 640,00. Bom, vem quem que vai acertar o valor que vai dar. Comenta agora. Quanto vocês acham que vai ficar essa mesa aqui, ó. Lotada de comida. Espera aí, meu filho. Vou te pagar em dólar, meu parceiro. Quanto deu, Boca? Agora eu assumi o vídeo, que o Thiago já tá muito bom. E aí, Leozinho? Quanto que deu? R$ 700,00. Eu acertei. César, então? R$ 700,00. Você falou que meia que sai fora. R$ 580,00, você falou? R$ 700,00. R$ 700,00. Errado, você não tá. Mas o que mais chiquei perto. Então vai, todo mundo joga o cartão. Eu já perdi tudo que é a dignidade do vídeo de hoje mesmo. Mas como é que vai fazer? Meu cartão, toma o celular. Chama ela que ela vai fazer um negócio pra nós aqui. Eu empresto que vocês caem no seu local fixe. Eu empresto que eu tenho vários. Qual que você quer? Eu quero bem liso. Você quer da pura mania? Bem isso. Vai escorregar na mão. Aqui, ó. Gente, a gente tá sateado hoje. Estou muito triste. Tiago, fala pra eles que eu estou triste. É, gente. Eu levo um celular, um iPhone 13 hoje. Eu falei pra ele, levo, vamos gravar esse vídeo. Pode ser que se vim. Tá ligado? E ajudar essa aqui. O Adicente vim. Cadê o seu cartão? Está aqui na minha mão. Ah, beleza. Está aqui. Cartão, cartão, cartão. Então, meu aqui, ó. Ó, do jeito que eu tô azarado hoje. Ó, um, dois, três, quatro, cartão. Do jeito que eu tô azarado hoje. Cinco cartão. Seis cartão. O Julinho não deu cartão, não. Sete cartão. Bora. Um, dois, três, quatro, seis, oito cartão. Vamos, dá um cartão. O Julinho não deu cartão. Oito cartão. Bora. Espera aí. Deixa eu tirar uma foto aqui. Ô, mulher, você mexe isso aqui como se estivesse mexendo na Mega Sena. Opa! Vai. Aí, na hora que eu tirar o cartão, você leu o nome. Pode pegar o cartão. Fia a mão e pega o cartão. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Quem vai pegar essa coisa? Aí, eu já tô azarado hoje. Fica! É o meu, droga! É o que paga, essa merda! Não, meu Deus. Droga! O que é? Poxa. É o meu. Thiago. Foi o senhor mesmo, Thiago. Nossa, Thiago. Você pode tirar foto, arrancar minhas calças, mas a gente não tinha que ver. Não, vai ficar com raiva de mim. Não, não é não. Lógico que não, tá deles. Passa aí no Debs esse negócio, então, também, só de raiva. Delis. 770 do T9, Teca. Eu não consigo comprar um outro Jet Ski agora, por exemplo. Nem se quiser. Tira a minha, Breno. Não, não. Cheira de foto. Ah, eu não sei. Não, pode filmar. Pode filmar. Eu tô zoando ele. Epo, nossa. Da hora. Vai, colega. A prova que eu não tô com raiva de mim. Vai. Tira aí. Cadê o cartão? Ah, aí, ó. E eu também. E, ó. Também, Léo. Mandelli. Mais ou menos. É, eu não estourei tanto hoje, que eu já tô... Cadê o cartão dele? É, esse? Sem iPhone. Cadê o cartão aí, mulher? É, vamos fazer o cartão aqui, porque os outros fulano é o meu cartão. Olha lá. Ah, o Thiago pagou aqui, ó. Olha tudo esse safado aqui, ó. Pronto? Obrigado, tio. Obrigada, gente. Gostou? Gostou, gostou, tio? Gostou, hein? É uma foda, tio. Vou negar que você que inventou. Uma coisa só vocês fazem por mim. Um Roche, mano, na hora que nós chegamos lá. Mais nada. Demorou. O Coronado faz isso aí. Eu vou levar esse papo aqui, viu? Ah, tem que levar mesmo? Pô, manda embulhado pra ver de ano. É, embrulha, embrulha, é melhor. É, rapaziada, vou deixar o vídeo por aqui. Thiaguinho, obrigado por ter animado o vídeo. Obrigado por ter pagado. Não, cara, Thiago, obrigado, tá? Deus abençoe. E nunca falte o alimento do seu amigo, tá bom? Amém. Amém. E é isso, rapaziada. Eu acho que eu vou fazer um vídeo depois explicando o que aconteceu com o meu iPhone, que eu perdi, mano. Que se eu não achar até amanhã, eu realmente perdi. Mas hoje é o dia que eu perdi meu iPhone, eu tava mal chateado. É, mas não tem problema, mano. Deus abençoe com o outro. Amém. Ai, minhas coisas, minhas fotos. Hoje eu gravei vídeo, eu tô todo queimado. E eu perdi todos os vídeos que eu gravei dentro do iPhone. Eu perdi uns 3, 4. Perdi, mano. Vídeo legal, né? E era legal, mano. Fazendo esses bagulho da hora, tendo risada. Tá bom, gravamos outro agora. Amanhã nós gravamos outro antes de ir embora. E tá isso. É, rapaziada. Vamos deixar o vídeo aqui, se você gostou, deixa o like. Valeu, falou isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.